A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, desta feita para estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Já que vocês sabem, o programa Luz na Penumbra estuda todas as obras de Allan Kardec, inclusive obras póstumas e a Revista Espírita, além do livro O que é o Espiritismo. Então, são todas as obras de Allan Kardec, são estudadas todos os dias, de segunda a sexta, aqui no programa Luz na Penumbra. Hoje, é o nosso dia de estudarmos o Livro dos Médiuns. Então, seja bem-vindo. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia de Paulo Renato. Deus nos abençoe e nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire. E Maria de Fátima Miranda. Cadê ela, Paulo Renato? Não sei. Na técnica está o Clever. Miranda está desaparecida. Pedimos orações para que ela retorne. Vamos ver o que está acontecendo aí. Não sabemos ainda, mas ela pode surgir a qualquer momento. Vamos aguardar e orar. Nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. Então, o item que nós vamos iniciar hoje é o item de número 90. Vamos ver aqui o que diz Allan Kardec. Os Espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivares. Olha só, gente. Charivares. Deixa eu ver aqui. Balbúrdias. Confusões. Então, vamos aprendendo aí, né? O termo charivares quer dizer confusões e balbúrdias. Temos, por diversas vezes, chamado aqueles Espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertir. São Espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo. Comprazem-se em atormentarem e perseguirem de casa em casa. Doutras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também, não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Eu estava vendo na internet, no YouTube, às vezes a gente está em casa, assim, nos raros momentos de tranquilidade, e estava lá vendo uns vídeos, né, para relaxar um pouco minha mente, e aí comecei a ver uns vídeos de pessoas que registram com câmeras supostos eventos de chamados fantasmas. Aí eu era perto de meia-noite, né, e eu estava vendo aquilo, né. Não era nada para lá, não estava vendo. Sem perdição na meia-noite. Aí eu estava olhando aquilo, aí eu falei, Jesus do céu, imagina você numa situação dessa. Por mais que a gente tenha conhecimento, é uma situação, assim, no mínimo desagradável, mas também um pouco angustiante para quem vive essa situação. Então, eu vi pessoas que tiveram o seu lençol puxado da cama, algumas foram até lançadas da cama, a gente não sabe, na internet hoje em dia tem muita montagem, né. Então, você não sabe o que é real e o que não é real. E aí tinha uma casa, né, eu estou falando que milagres existem, a Maria de Fátima Miranda entrando, com um copo d'água na mão, a mochila, claro, e uma outra bolsa. Vocês tinham que ver a foto, mas... E aí, eu observando lá a cena da casa, a cozinha, né, tinha uma câmera na cozinha da casa, e os copos caindo no chão, as prateleiras da cozinha abrindo de forma abrupta, a bica ligando sozinha, uma coisa, assim, impressionante. Aí eu falei, meu Deus do céu, se eu passo por um negócio desse, por mais que eu tenha conhecimento, eu ia ficar um pouco com medo, porque isso gera uma sensação estranha de impotência. Você vê objetos na sua casa se movendo, e você não tem, né, a cadeira caindo, coisas sendo jogadas. Então, assim, por mais que se tenha conhecimento, não é uma situação simples de se lidar, Paulo Renato. É, um tanto quanto desconfortável. Desconfortável, né. Você não está vendo o que está acontecendo ali. É como se você, a qualquer momento, fosse também ser atacado. É. Ah, é interessante a contribuição da doutrina espírita, do conhecimento espírita neste momento. Porque, por mais que nos cause algum incômodo, digamos assim, no campo emocional, nós temos ciência, noção de que não é o demônio que está fazendo. Sim. A gente sabe o que está acontecendo. Isso. Porque, sem esse conhecimento, nós ficaríamos realmente com essa sensação quase que absoluta de impotência, né, verificando aí pelos conceitos religiosos, verificando que o demônio está interferindo em nossa casa, e nós ficaríamos sem saber, mais ou menos, a quem recorrer. Aí o pânico realmente toma conta das pessoas. É, porque, nesse sentido aí, se o próprio demônio está em nossa casa, onde estaria Deus para nos dar a proteção devida, para evitar aquela situação? Então, se o demônio pôde afrontar a Deus para fazer o que estava fazendo, supondo aí o fato verdadeiro, porque a possibilidade do fato é real, não necessariamente que esse fato seja real. Mas, nós realmente nos sentiríamos impotentes, mais uma vez compreendendo que essas manifestações podem e são dadas por espíritos de natureza inferior no que diz respeito, não há maldade, mas a nível evolutivo, nós podemos compreender que se eles fazem aqueles fenômenos, é com permissão dos espíritos bons, que desejam ministrar para nós alguma lição, e nos permitem, justamente isso, nos permitem, digamos assim, ficarmos mais alertas sobre determinadas situações. A gente lembra o próprio Allan Kardec, relatado por ele, que certa feita estava no seu cômodo, escrevendo e começou as batidas, que ele não sabia de onde provinha. E depois, no dia seguinte, ele deveria estar com um médium de sua confiança e o médium falou que foi o espírito protetor dele que favoreceu aqueles fenômenos. Então, por mais estranho e incômodo que seja, o espírita tem um recurso a mais, que é o do conhecimento, para poder lidar com aquele fenômeno incômodo. E o recurso a nosso favor, ao nosso alcance, é sempre a peça e a confiança em Deus, porque através desse recurso, no uso desse recurso, nós vamos estar atraindo os espíritos amigos que farão, se necessário, cessar aquele fenômeno. O desespero nunca resolve nada. Se eu passo por uma situação dessa, eu certamente ia ligar para a Maria de Fátima Miranda. Ah, sim. Mas meia-noite? Meia-noite, claro. Para ela ir fazer o exorcismo lá em casa, Miranda. Você faz esse trabalho aí? Oi? Exorcismo? Exorcizo a mim mesmo com oração. Jesus me ajuda para ser um pouco menos... Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, não é? Muita paz. Mas eu já contei certa vez, né, de uma... Porque os motivos que levam à permissão, como o Paulo Renato foi muito feliz em dizer, nada acontece sem a permissão dos espíritos superiores. E isso tem que ficar claro. Se eles estão permitindo alguma causa, algum motivo justo há para que o fenômeno aconteça, e dali algo de bom vai sair. Seja para quem está provocando o fenômeno, seja para a família em questão. Eu lembro de um caso na época que eu estava na faculdade de psicologia ainda, eu já contei isso, mas sempre vale a pena repetir, porque são histórias instrutivas. Uma companheira de sala de aula, eu estudei numa universidade católica, então tinha muitas freiras fazendo curso de psicologia, e tinha essa senhora que ela não era freira, mas era muito católica. Aquela pessoa bem católica mesmo, praticante, frequentadora, a pessoa até brincava chamando-se de Carola, aquela católica mesmo ali, que está sempre firme na tarefa dela. É uma pessoa muito séria, uma senhora já, tinha casada, com filhos, e aí ela chegou perto de mim certa vez, e falou assim, Eduardo, você é espírita? Eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, eu estou com muito constrangimento em te procurar, porque como você sabe, eu sou católica, mas está acontecendo uma situação na minha casa que eu não sei com quem falar, e eu não tenho coragem de falar com o padre, porque ela tinha medo do que o padre ia pensar dela, porque é como o Paulo Renato falou, os nossos irmãos católicos, no geral, eles creem na intervenção dos demônios, ou do Espírito Santo, e o que estava acontecendo na casa dela, com certeza não era o Espírito Santo. E aí ela falou, eu vou te pedir ajuda, porque eu não me sinto confortável de conversar isso na igreja. Falei, mas o que está acontecendo? E ela citou os fatos. Ela disse que na casa dela estavam acontecendo alguns fenômenos estranhos, que era exatamente o que o Kardec está tratando aqui. As gavetas abriam sozinhas. Um fenômeno que impressionou ela, o ventilador, mesmo não estando na tomada, ele girava, a televisão ligava, mesmo não estando na tomada, enfim, umas situações que ela estava realmente apavorada. E isso tem muitos anos, deve ter uns 15 anos talvez. E aí eu perguntei a ela assim, aí o estudo da doutrina nos auxilia a raciocinar. Eu já estudava muito o Espiritismo, lia bastante, desde quando eu conheci a doutrina. E aí eu perguntei a ela assim, lembrando de Kardec, eu perguntei a ela assim, tem alguém na casa que quando essa pessoa está, o fenômeno ocorre, quando ela não está, o fenômeno não ocorre. Ela falou, engraçado você perguntar isso, porque geralmente ocorre quando o meu filho está presente. Eu falei, qual a idade do seu filho? 10 anos. Aí eu cheguei para ela, naquela época eu era mais corajoso, e aí eu falei com ela, eu posso visitar a sua casa e conhecer seu filho? E lá a gente conversa com calma? E eu fui meio que na expectativa, né, de ver alguma gaveta abrir, ver alguma coisa acontecer. Naquela época eu era corajoso, agora eu não sei o que deu, eu fiquei medoso. Aí... É que tomou lucidez. É, tomou... Às vezes é coragem, não é bem coragem. É fruto da ignorância. É desconhecimento. Deve ser, deve ser. É uma boa explicação. Aí lá fui eu para a casa da companheira, aí tivemos uma boa conversa lá, ela como uma boa dona de casa, católica, praticante, um bolo gostoso, comemos um bolo, tomamos um suquinho, conversei com o filho dela, um menino muito inteligente, e aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu não estou sentindo nada de ruim na sua casa, não tinha uma vibração ruim, a vibração era boa. Fiquei com medo, não tinha nada. E aí eu falei com ela assim, eu acho que o fenômeno está ligado ao seu filho, mas eu não sei porquê, mas ele é um menino muito espiritualizado. Aí eu tive a inspiração de falar com ela, até pelo estudo, falei, olha, o que eu aconselho a senhora, como católica, é que a senhora faça o evangelho no lar. Então a senhora vai pegar a Bíblia, reúne a sua família, a senhora, seu esposo, seu filho, eu não lembro se ela tinha um outro filho, acho que já era casado, não lembro, mas vocês três se reúnem, todos os dias, abra no Novo Testamento, abra no Salmo, leiam, conversem um pouquinho, uma coisa de 10 minutos, 15 minutos, façam as orações de vocês, rezem, e eu acho que isso tudo vai passar. Ela fez o que eu pedi, ela realmente estava muito assustada, até porque ela que estava vivendo os fenômenos, junto com a família. Uma semana depois, ela me procura na faculdade e falou, Eduardo, eu nunca pensei que eu ia encontrar em você, que a espírita ajuda, e porquê que eu não pensei em fazer o que você me recomendou antes? Depois que nós começamos a fazer o estudo da Bíblia dentro de casa, conversar, meu filho se desenvolveu muito, ele dava aulas para a gente sobre o que estava sendo lido, e os fenômenos nunca mais aconteceram. Ele está frequentando a igreja, está falando na igreja, está começando a trabalhar na igreja, Enfim, a família mudou, e os fenômenos simplesmente cessaram. E aí eu entendi que os espíritos permitiram que o fenômeno acontecesse, para que a família acordasse, para a necessidade de ajudar o menino a cumprir com a tarefa que ele tinha, dentro da igreja lá naquele momento. Neste caso, era uma situação mais tranquila. Quando é uma vingança, como foi no item que você e Miranda leram no último programa, que foram as irmãs, em que os espíritos ali, já é mais complicado, né Miranda? Porque é um espírito realmente que está com raiva. Tinha uma razão. Tinha uma razão. As irmãs tinham uma conduta moral equivocada. Kardec até vai retomar o caso dessas irmãs lá na frente, quando vai falar sobre obsessão. E aí, às vezes, a situação se torna um pouco mais complexa do que esse caso que eu acabei de citar. É porque já tem um comprometimento. A atitude delas, a conduta delas, de alguma forma, já estava levando perturbação. E nesse outro caso que você está falando do garoto, de repente, era o momento da família despertar para um compromisso com a responsabilidade. Vocês viram que o Miranda está ficando sem voz. O que estaria acontecendo? Eu lembrei do Divaldo, ele falando que foi resquício de algumas coisas, de algumas mazelas. Não é? Pois é, eu não sei. De vez em quando a voz faz isso, mas eu... Não tomou seu limãozinho hoje, não? Não tomei o limãozinho hoje. Está vendo? Está vendo? Dá uma azada. Limão com água. É bom lembrar. Qual é a receita para os ouvintes aí? Eu tomo 700 ml de água em jejum. Olha só. Se eu acordar 4 horas, 5 horas, comércio, natural, não uso água gelada. Aos pouquinhos, quando completa isso, eu tomo o suco de um limão, um dia com um azeite, outro dia com um pouquinho de água morna. Aí, meia hora depois, eu faço a refeição. Não fez isso hoje. Está sem voz. Não fiz. Sabe, eu estava... Deixa quieto. Eu já ia responder para ele. Você está vendo como... O espírito obsessor, ele consegue, né? Eu não vou imantar, eu não estou orando. Ele consegue. Não vou contar. Eu não vou contar. Tá bom. Vai lá, Miranda. E no caso dos espíritos vingativos? No caso dos espíritos vingativos, aí, realmente, se eu sou inconveniente em alguém, eu vou sofrer as consequências da minha inconveniência, não é? Aí vai ser uma energia que vai estar se manifestando, reclamando. E, de acordo com a gravidade da situação, demora mais tempo. Por isso que, às vezes, é muito fácil você fazer a conexão. É imperceptível. Que nem o Eduardo agora envolvendo, querendo saber o que eu estava fazendo na madrugada, que não fui fazer a minha... Estava estudando, viu? Só isso. Resultado. Então, o espírito envolve muito sutilmente, mas depois que faz a conexão ali e você desenvolve um hábito de alguma forma pernicioso, se desembaraçado a trabalho, porque vai exigir jejum e oração, como fala Jesus. E os nossos condicionamentos, próprios da nossa conduta, invigilante mesmo, vai gerar uma dificuldade. E, às vezes, chega na casa espírita pessoas que nós vemos o sofrimento, sabemos que não está sendo fácil. E a orientação é, justamente, ter que ter paciência, perseverança, não é? E um tratamento espiritual para se desvencilhar de uma conexão gerada por uma conduta ou uma invigilância nesse nível daquelas duas irmãs que nós nos referimos no outro programa, demanda tempo. Porque aí, às vezes, não é mais um espírito só. Se eu penso em algo, quem tem sintonia com aquilo que eu penso, começa a chegar, chegar. Então, o trabalho na casa espírita, ele não é mágica. E nós acompanhamos o sofrimento de pessoas que estão aflitas e querem se livrar. E, às vezes, até no primeiro dia, recebem socorro e acham que já estão livres e nunca mais voltam para o tratamento. Aí, quando voltam, estão mais sofridas, mais desgastadas. Porque é alguma coisa que tem a ver com a nossa conduta moral. E ninguém faz uma transformação moral de uma noite para a madrugada. Não é? Essa transformação moral mágica não existe. É um processo gradativo porque envolve um despertar de consciência. Foi algo que a doutrina espírita nos trouxe que eu achei muito bom. Quando nós liamos atos dos apóstolos, que víamos aquele momento de Paulo, gente, sem o conhecimento da doutrina, parece que o bichinho caiu do cavalo e levantou livre. Não é? Ó, estava lá querendo pegar na Nias, tudo aconteceu, caiu do cavalo, mesmo ficou cego, mas já estava liberto. Mas o trabalho de Paulo foi gradativo. Aquele momento na história de Damasco foi para culminar algo que estava sendo trabalhado desde que ele foi à casa do caminho pela primeira vez. Então, é para que nós possamos perceber que é um trabalho gradativo porque precisa da nossa transformação moral, porque é ela que vai seguir conosco o resto da jornada. É, para retomar rapidinho essa questão das irmãs, que o Eduardo também lembrou, ele retoma aqui no capítulo 23 do livro dos médiuns, quando fala sobre obsessão. O item é 252. Então, ele fala que havia umas irmãs que se encontravam desde muitos anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Eu vou ler só alguns trechos. Então, num outro trecho... Era justamente o caso que nós estamos falando, da vingança. É, no outro trecho aqui da mensagem fala assim, o espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo, evocado, mostrou-se de grande perversidade e é inacessível a qualquer sentimento bom. E, no outro trecho, Kardec fala assim, pesquisem, quer dizer, a mensagem, porque aqui é o espírito auxiliando Kardec naquele trato com esse espírito evocado que causava transtornos. Então, num trecho, ele fala assim, pesquisem na memória e logo descobrirão quem é ele, que é aquele espírito chamado obsessor. Aí continua, entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito. Quer dizer, se elas se melhorassem, né? Esse que é o problema. Que é um trabalho, né, Paulo? É. Então, ele fala... Normalmente, a pessoa quer o quê? Quando elas procuraram Kardec, elas queriam que Kardec resolvesse o problema delas. Que é o que muita gente faz, vai na casa espírita ou vai na igreja, faz um exorcismo aqui, expulsa esse povo, porque eu não tenho paz. É. Então, ele continua aqui. Se bastará para afastar o mau espírito que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisa é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Aí Kardec, aí ele fala aqui, como ponderássemos, colocação de Kardec, como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas, Kardec achou... O constrangido chamar a atenção das meninas. Vai chamar a atenção, né? Então, como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou, devo dizer o que digo como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua quando o fazem muitíssimo. É, eram irmãs fofoqueiras, caluniadoras e que faziam muito mal a muitas pessoas. Então, elas estavam querendo ajuda porque, claro, a situação delas era muito difícil, roupas sendo lançadas, rasgadas, furadas, mesmo que elas guardassem a chave. E aí, elas queriam se libertar. Fala, Renato, tem um minuto ainda. Um minuto, rapidinho. Nesse caso, não sei se eu já contei aqui um fato ocorrido comigo muitos anos atrás. Tem que deixar o povo curioso. Tu faz a introdução hoje para contar no próximo programa. tá certo. Porque foi um minuto que aí tu vai contar com o próximo programa. Já linkou o próximo programa. Então, no próximo programa vocês vão ficar uma semana sem dormir, né, pensando qual seria a história que o Paulo Renato vai contar. Mas é uma história muito curtinha. É, mas você consegue contar em 30 segundos. Não, não consigo. Não dá, né? 30 segundos não dá. Com certeza que não. Então, deve estar todo mundo aqui me homenageando, né? Falando, esse Eduardo, eu não desgramado, não deixo o Paulo Renato contar como é que eu vou dormir sem saber dessa história. Mas, ó, prometo, juro, pela saúde da Miranda. aí, pela saúde da Miranda. Pela fala da Miranda, que ela não vai mais ficar rouca. Semana que vem a gente vai iniciar o programa com o Paulo Renato contando essa história aí, incrível que ele vivenciou. Então, muita paz a todos, rezando pela voz da Miranda. Que Jesus nos conduza. Já está aqui. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito. Olá, amigos. Olá, irmãos. Estamos aqui novamente eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Na contra-regra, Pablo. Meus irmãos, temos sempre que lembrar vocês de participarem do Clube da Fraternidade. Esse clube em que você participa, você contribui para com a Rádio Rio de Janeiro para manter toda a estrutura que ela existe e que você ouve, né, só coisas boas, só aprendizados. Então, contribua, traga um parente, um amigo que também ouve a rádio, que gosta da rádio, 3386-14-22. 3386-14-22. E se filie a rádio do Clube da Fraternidade. Astênio, como é que nós estamos aí? Nós estamos na explicação. Nós estamos estudando a revista Espírita de Junho de 1858, estamos no finalzinho dela. E aí, o texto que nós estávamos estudando no nosso último programa foi a respeito de um autor francês, o Henri Martin, sobre comunicações extracorpóreas, em que ele publica, no sexto volume da coleção dele, de História e Filosofia, ele publica algo sobre a Joana d'Arc, né? Então, Kardec começa fazendo umas críticas à posição desse historiador e no ponto em que nós terminamos o nosso último programa, ele estava fazendo uma análise de como a história deveria se posicionar perante esses fenômenos de comunicações extracorpóreas, voltado mais para o entendimento do que ocorria com Joana d'Arc, né? Quando encarnada. E aonde nós paramos, ele estava começando, esse autor, o Henri Martin, estava começando a tratar no livro dele a respeito da posição da filosofia sobre esses assuntos. Então, ele diz assim, talvez seja mais temerário ainda tentar-se concluir em nome da filosofia, então, concluir acerca desse tema, desse fenômeno, das comunicações extracorpóreas, à luz da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura nos seja a sua lei, então, era obscura para ele, a lei, por mais obscura nos seja a sua lei e sua finalidade, depois de neles distinguir dois graus, um inferior, então, isso aqui ele está mostrando como é que a filosofia se comportaria diante desses fenômenos. Então, depois de neles distinguir dois graus, um inferior, que não passa de uma extensão estranha ou de um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, o outro superior, o outro grau superior, nada mais sendo do que a exaltação prodigiosa das forças morais e intelectuais, o filósofo poderia sustentar ao que nos parece que a ilusão do inspirado, então, ele já parte do pressuposto que é ilusão, que é a ilusão do inspirado, consiste em tomar como revelação, trazida por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações interiores dessa personalidade infinita que está em nós e muitas vezes também entre os melhores e os maiores, as quais se manifestam como lampejos de forças latentes que ultrapassam quase que sem medida as faculdades de nossa condição atual. Então, filosoficamente, ele entende que a criatura tira de dentro dela mesma todas essas informações. Então, por mais que sejam informações estranhas à realidade dessa criatura na sua vida cotidiana, ela está sempre tirando dentro dela mesma. Então, de onde que ela vem, né? É, assim ele acha que a filosofia deve enxergar esses fenômenos, que a pessoa está tirando de dentro dela mesma. Numa palavra, na linguagem dos mestres, são, para nós, fatos de subjetividade. Na linguagem das antigas filosofias místicas e das religiões, mais adiantadas, são as revelações do Feroe, masdeísta, do bom demônio, o de Sócrates, do anjo guardião, desse outro eu que nada mais é que o eu eterno, em plena posse de si mesmo, pairando sobre o eu envolvido nas sombras desta vida. Aí ele bota entre parênteses, figura do magnífico símbolo zoroastriano, figurado por toda parte em Persépolis e em Nínive, o Feroe, alado, ou o eu celeste, adejando sobre a criatura terrestre. Então, traz a confusão do pensamento filosófico, que quase sempre nos leva a lugar nenhum. Exatamente. É porque falta objetividade, não é? Exatamente. E aí, ele prossegue, o texto, dizendo o seguinte, negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado, é que o inspirado é o médium, negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado, não vê em suas pretensas manifestações, mas que a forma dada às intuições do estático pelas crenças de seu tempo e de seu país e buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana, não é absolutamente uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina desses grandes fenômenos, nesses grandes fenômenos e nessas grandes existências. parece que de algum modo ele está querendo não ficar muito mal com aqueles que acreditam, né? Inclusive que acreditam em Deus e que dizem que todos esses fenômenos ocorrem porque Deus permite e daí por diante. Então ele não querendo ficar mal com esses porque ele estaria negando a própria divindade, ele está dizendo que essa posição não significa não admitir a interação da divindade. Está colocando panos quentes. É, é. Então faz assim, o autor... Morde a sopa. É. Faz assim, o autor e sustentáculo de toda a vida, então nota que aqui ele está se referindo a Deus. É, o autor e sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja de nosso ser contingente à sua personalidade absoluta, você nota que ele até humaniza Deus, personalidade, isso é coisa de pessoa, né? Exatamente. Então por mais distinta que seja de nosso ser contingente à sua personalidade absoluta, de forma alguma é um ser exterior, então a própria divindade não seria um ser exterior, isto é, estranho a nós e não é de fora que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela o encontra, então a alma encontra Deus nela mesma, então Deus não estaria fora, nela o encontra e em toda inspiração salutar, nossa liberdade se associa à sua providência, a providência aqui está com P maiúsculo, para não ter dúvida de que está se referindo a Deus, né? Aqui, como em toda parte, graça o duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida, então ele fala assim, de um lado tem os incrédulos ou materialistas e de outro lado os piedosos mal esclarecidos, de algum modo pode dizer os ignorantes, né? Sim. Aqueles que acreditam seriam os ignorantes que ele está chamando de piedosos mal esclarecidos. Então aqui, como em toda parte, graça o duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Uma, não vê mais que ilusões e impulsos, então aqui seria a incredulidade, né? Uma, não vê mais que ilusões e impulsos puramente humanos. A outra, recusa admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeições onde vê somente o dedo de Deus. Então, nessa parte da piedade mal esclarecida, vê Deus em tudo e não admite que possa ser uma ilusão. Exatamente. Como se os enviados de Deus, então a gente nota que ele está preparando o caminho para dar o pitaco sobre Joana Dark. Como se os enviados de Deus deixassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os lampejos sublimes que lhes atravessam a alma aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Vou repetir um pouquinho. Como se os enviados de Deus deixassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os lampejos sublimes que lhes atravessam a alma aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentes e providenciais inspirações, os erros que procedem dos homens se mesclam à verdade que provém de Deus. O ser infalível a ninguém comunica a sua infalibilidade. Então, de algum modo, dizendo assim, infalível é somente Deus e Deus não inspira ou não transfere a sua infalibilidade a nenhum ser. E aí ele termina, pelo menos na parte que Kardec transcreve para a revista Espírita, esse escritor, o Henry Martin, termina dizendo o seguinte, não pensamos, enfim, ele apresenta a posição pessoal dele, não pensamos que essa digressão possa parecer supérflua. Tínhamos de nos pronunciar sobre o caráter e sobre a obra daquelas que foram inspiradas e que no mais alto grau deram testemunho das faculdades extraordinárias de que falamos há pouco e que as aplicou à mais retumbante missão dos tempos modernos. Era, pois, preciso exprimir uma opinião quanto à categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc. Então, ele iria agora começar a dar os pitacos dele a respeito de Joana d'Arc, porque ou era loucura se ele for materialista, ou seria algo assim que só dos crentes... Que vinha de dentro dela, como ele falou. Isso, é, então não era um dom, não tinha nada com isso. nada disso, né? Então, só que Kardec fechou aqui, e a gente, quem está acompanhando, sabe que a análise de Kardec, ou pelo menos os comentários de Kardec, foram feitos na introdução do tema, né? Perfeito. Em que ele lamenta que existam autores que se manifestem a esse respeito sobre as comunicações extracorpóreas e que eles não temem colocar os nomes deles na lista daqueles que tiveram a coragem de criticar aquilo que não conheciam, né? Exatamente. Bom, mas aí, meu amigo, prosseguindo, podemos prosseguir? Devemos, prosseguir. Então, concluindo, estamos chegando no finalzinho da nossa revista de junho de 1858, aí vem aqui umas variedades, né? Então, dentro das variedades, Kardec traz os banquetes magnéticos, e sobre os banquetes magnéticos diz Kardec. No dia 26 de maio, e notem, ou notemos, que nós estamos na revista de junho de 1858, ele está falando de algo que aconteceu no dia 26 de maio, né? Então, no dia 26 de maio, aniversário natalício de Mesmer, né? Então, o Mesmer foi o pai do magnetismo, né? Então, aniversário natalício de Mesmer, realizam-se dois banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris, e os adeptos estrangeiros que a eles querem se juntar. Então, são dois eventos, né? Dois banquetes em que se reúnem os magnetizadores de país e os magnetizadores de outros países que querem se juntar aos magnetizadores de Paris. Exatamente. Ok? Bom, sempre nós perguntamos por que essa solenidade comemorativa é celebrada por dois banquetes rivais, nos quais cada lado bebe a saúde do outro e nos quais se ergue sem resultado um brinde à união. quando se está lá parece que estão bem perto de se entenderem os de Paris e os estrangeiros, né? Quando se está lá parece que estão bem perto de se entenderem. por que então uma cisão entre os magnetizadores de Paris e os magnetizadores estrangeiros, né? Perfeito. Por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade? Aí eu fico pensando Kardec está fazendo essa pergunta a respeito dos magnetizadores, mas lamentavelmente nós vemos modernamente cisão entre as próprias espíritas, né? Lamentavelmente. Então assim, por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade? Essa pergunta não valia, né? Por que a cisão que alguns tentam impor no movimento espírita? Exatamente. A gente vê espíritas criticando Chico, criticando Divaldo e é comprovada... Criticando os próprios espíritos, né? Criticando Emmanuel, Emmanuel, Então, são provas e evidências irrefutáveis. Sim. Então, a pergunta que Kardec faz a respeito dos magnetizadores se aplica também ao espiritismo moderno, né? Então eu falo assim, por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade? Não lhes apresentará a verdade sob a mesma luz? Terão duas maneiras de compreender o bem da humanidade? Então, estarão divididos sobre os princípios de sua ciência? Absolutamente. Tem todas as mesmas crenças, o mesmo mestre que é Mesmer. Então, ambos beberam na mesma fonte que foi o Mesmer. observação, Kardec era magnetizador. Sim, sim. Conhecia exatamente quem era falso e quem era verdadeiro. É, e mais à frente aqui ele fala o tempo, há quantos anos ele se dedicava também ao magnetismo, né? Então, absolutamente, tem todas as mesmas crenças, o mesmo mestre que é Mesmer. Se esse mestre cuja memória invocam atende ao apelo que eles fazem, como acreditamos, como acreditamos, deve lamentar ao ver a desunião entre seus discípulos. Eita aí. Como Kardec deve lamentar ver a desunião, né? Entre alguns espíritas. Felizmente, essa falta de união não provocará guerras como as que, em nome do Cristo, tem ensanguentado o mundo. As cruzadas. As cruzadas, é. E as cruzadinhas que existem até hoje ainda. Até hoje, né? Cruzadinhas. É. Essa é boa. Então, felizmente, essa falta de união não provocará guerras como as que, em nome do Cristo, tenha ensanguentado o mundo para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Mas, essa guerra, por mais inofensiva que seja, embora se limite a golpes de penas e a beber cada um do seu lado, nem por isso deixa de ser menos lamentável. Mesma coisa que se aplica hoje ao que ocorre. Em pleno século XXI. Isso, né? E agora, não mais com os magnetizadores que já se entenderam. Exatamente. Bom, gostaríamos de ver os homens de bem unidos no mesmo sentimento de confraternização. Com isso, ganharia a ciência magnética em progresso e em consideração. aplica-se isso ao espiritismo. Exatamente. Ao, não o espiritismo que não alterou nada, que o espiritismo é a doutrina dos espíritos, mas ao movimento espírita, né? Exato. Ao, a vaidade, né? De, de alguns espíritas. Bom, desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias, a quem aproveita, pois, o seu antagonismo? Só podemos ver-lhe a causa nas suscetibilidades inerentes à imperfeição de nossa natureza, de que os homens, até mesmo os superiores, não estão isentos. Parece que Kardec está escrevendo sobre o espiritismo atual. É verdade. É o que está acontecendo hoje, né? Então, é até muito comum que a vaidade das letras, né? Dos muitos títulos, dos doutorados, etc., levem alguns acharem que precisa mudar. Exatamente. Então, vamos lá. Em todos os tempos, o gênio da discórdia tem agitado o seu facho sobre a humanidade. Isto é, do ponto de vista espírita, os espíritos inferiores, invejosos da felicidade dos homens, entre eles, entre esses criadores de caso, né? Entre eles, encontram um acesso muito fácil. Felizes aqueles que têm bastante força moral para repelir suas sugestões. Parece que a causa dada, identificada por Kardec para o desentendimento entre os magnetizadores é a mesma causa para o desentendimento entre os espíritos. Exatamente. Atual. Isso. Fiz aí. Está o nosso tempo correndo, né? Que coisa, né? Mas vamos lá. Enquanto der, a gente vai. A gente empurra. Então fizeram-nos a honra de nos convidar a uma dessas duas reuniões. Como ocorreriam simultaneamente, como não somos ainda, senão um espírito muito materialmente encarnado, nem possuímos o dom da ubiquidade, só nos foi possível satisfazer a um desses graciosos convites, o que era presudido pelo doutor Duplante. Devemos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria. Então, naquela reunião que era presidida pelo doutor Duplante, os espíritos não constituíam maioria naquela reunião. Todavia, constatamos com prazer que, a parte, alguns piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo senhor Júlio Slovi e nas não menos divertidas cantadas pelo senhor Fortier que exigiram a honra do Bis, da parte de ninguém foi a doutrina espírita objeto dessas críticas tão inconvenientes de que são pródigos certos adversários a despeito da educação de que se vangloriam. Então, Kardec ficou de algum modo feliz e apesar das críticas lançadas entre eles sobre o magnetismo, a doutrina espírita estava sendo razoavelmente respeitada naquele ambiente. Longe disso, num discurso notável e por isso mesmo aplaudido, o doutor Duplant proclamou em alta voz o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras ainda mesmo que não as compartilhemos sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo ao nos revelarem uma força até então desconhecida devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem deixa eu voltar aqui um pouquinho ele fala assim fez observar isso é o doutor Duplant fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo ao nos revelarem uma força até então desconhecida devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem ainda revelar e que pelo menos seria imprudência negar os que não compreendemos ou não podemos constatar sobretudo quando se apoiam na autoridade de homens honrados cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida então o doutor Duplant parece uma pessoa muito sensata e chamando atenção para que não se lance anatema na reprovação críticas sobre criaturas que são honradas no dia a dia delas seria uma falta de respeito exatamente fazer críticas em pessoas que não merecem críticas ou sobre pessoas que não merecem críticas e que nós deveríamos compreender e respeitosamente acreditar naquilo que o indivíduo acredita a gente respeita o verdadeiro espírita aceita o católico aceita o protestante respeitando a crença que eles têm porque o Deus é o mesmo o Deus é o mesmo mas a gente vai ter que parar aqui meu amigo vai então tá bom vamos terminando agora eu Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira agradecendo ao Pablo pela participação amigos participem do Clube da Fraternidade 3386 1422 3386 1422 venham para Anducar muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra Luz na Penumbra